Você vai amar o batata ardinha. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui, ó, essas batatas aqui. Vou botar pra cozinhar com um pouquinho d'água. Você vai pegar aqui, ó, um amassador desse de batata, ó, sardinha. E vou pegar também cheiro verde. Coloca ela aqui, tirar a espinha. Vou colocar... Agora a gente vai pegar esse cheiro verde aqui. Geminha de um ovo. Colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Ó, a gente vai pegar aqui, ó, a quantidade de uma colher. Pode enrolar ele assim. Coloca uma farinhazinha de trigo aqui. Nosso bolinho de sardinha aqui. A gente vai fritar o nosso batata ardinha. Hum, vocês têm dúvida de que isso aqui tá muito bom? Não, né? Ó. Que espetáculo!